O que é que você tá falando? Sabe quem é o babaca que tá com você? Ano passado ele tentou explodir um trem do metrô lotado. Traidor, igualzinho ao pai. Tá falando besteira, é tudo mentira. Tá lá no home tome. Qual era o plano de vocês? Arrebentar sua cara. E como tão se saindo? Eu quero a carteira dos dois. Me dá a porra da carteira, vai! A gente não tá roubando, Rose. Eu só quero as identidades. Ah, beleza. Pode devolver a carteira depois. Glenn e Kurt. Beleza, o lance é o seguinte. Eu vou ficar com isso aqui e os agentes vão vir pra interrogar vocês. Se fizerem isso, vão ter as identidades de volta. Caso contrário, o FBI vai caçar vocês até o inferno. E vão encarar mais acusações, entenderam? Sim, senhor. Vambora. Aqui é a Far. Oi, sou eu, Peter. Acabei de chegar na Casa Branca. Tá com a testemunha? Tô, ela tá bem. Mas temos outro problema. Dois encrenqueiros da internet apareceram no caminho querendo confusão. Glenn e Kurt Fancy. Alguma coisa assim. Acho que são irmãos. Pessoal do Rome Tom. Manda uns agentes lá pro meu apartamento. Eles estão esperando na calçada do outro lado. Interroguem eles. E precisam de curativos. Certo. Vou mandar uns homens lá no prédio durante a noite pra eles não causarem mais problemas. Peter, cuida dela. Pode deixar. Te vejo pela manhã. Por que eles acham que você tava envolvido com a bomba do metrô? Porque eu tava lá. Mas eu não participei do ataque. Beleza? Foi eu que impedi. Eu não sou traidor. Tá bem? E nem o meu pai. Aqueles arquivos nas pastas? É. As pessoas acusaram ele. Mas nunca provaram nada. Ele nem chegou a ser julgado. Ele morreu num acidente. Antes de limpar o nome. A minha tia, Emma, fez mais por mim do que qualquer um. Por que eu liguei pra você? Como assim? O número que meu tio me deu. Por que foi você que atendeu? É. É o meu trabalho. Atender ao telefone no porão da Casa Branca quando as pessoas estão com problemas? É. Normalmente eu só... Analiso relatórios. Recebe muitas ligações como a minha? Na verdade, só uma. Mas foi... Pro número errado. Tudo parece estar errado agora. O que foi?